O tema é FireArm Instructors da ETC. Nós desenvolvemos um curso para instrutores de tiro. Não é um curso de instrutor de tiro, é um curso para instrutores de tiro. Eu estou na função de instrutor há 18 anos. Mais 18 anos, né? Em 2001, aluno, em 2002 comecei, fui para a tropa e polícia civil até agora. Vamos lá. Como é que foi a minha trajetória? Como é que foi a minha jornada? Eu dei muita aula e eu gostava de treinar. Eu tinha um problema, que é o problema que todos vocês têm. Platô de performance. Eu não tinha com quem treinar. Eu não tinha de onde buscar o conhecimento. Eu não tinha como me preparar. E eu, como instrutor, eu era limitado aos manuais e a pegar informações com instrutores mais experientes. Até aí, tudo bem. Mas quando eu não podia recorrer a instrutores mais experientes, eu tinha que recorrer simplesmente ao manual e mais nada. Eu tinha que ler aquele manual, interpretar e passar a informação de como estava ali. E isso lá nas Forças Armadas. Quando eu fui para a polícia civil, a gente nem manual tinha, mas tinha instrutores extremamente experientes com grande vivência operacional. E a gente vai trabalhando, desenvolvendo protocolos, conversando. Mas ainda assim, se eu não estivesse em um curso na academia de polícia, eu teria que treinar sozinho. E aí, eu tinha um problema. Por quê? Porque eu não tinha recursos sobrando para chegar aí para o stand toda semana e atirar à vontade. Não funcionava desse jeito. Eu comprava a minha munição e, normalmente, o meu limite de munição era um de 100 munições por mês. Era o que eu tinha. Então, a maior parte do meu treinamento era feita em casa. Só que eu tinha que pesquisar, eu tinha que correr atrás, eu tinha que ver vídeos no YouTube, eu tinha que seguir grandes mentores. E a palavra é essa, seguir grandes mentores, que eram os caras profissionais de saques na área. E a gente está falando de muito tempo atrás. A gente está falando de 2008, 2009. Tinha que dominar um idioma, tinha que entender o inglês para entender o que os caras estavam falando. E o meu inglês, hoje, é muito melhor do que era naquela época. Então, eu tinha muita dificuldade. E aí, eu entrei no mundo da instrução e eu sempre busquei, assim como muitos de vocês, sempre busquei melhorar. Só que, em algum momento, o platô chega. E esse é o nosso maior desafio. Aonde buscar um conhecimento quando você não tem mais nenhuma fonte de conhecimento? E você não tem fonte de conhecimento porque você não encontra a referência para buscar. Você não sabe qual o livro, você não sabe qual o instrutor, você não sabe qual o protocolo. Simplesmente por quê? Porque ou você tem um alinhamento institucional, ou você tem um alinhamento com o cara que foi o teu mentor inicial, ou você tem um alinhamento pelo aquilo que é uma verdade. Isso acontece bastante. E aí, a dissonância cognitiva que a gente já falou aqui, né? Que o cara interpreta aquilo como a realidade dele e não quer mais saber de nada. Então, se torna muito difícil. Eu fui privilegiado porque, primeiro, os meus estados atuais, Zan, Testone, Operon, são caras diferenciados e sempre gostaram de treinar. Então, eu tive esses caras ao meu lado, treinando. Eu sempre queria as minhas oportunidades. Eu fui buscar cursos lá fora. O curso da Coreia do Rio de Janeiro, o curso do Tigre, da Polícia do Paraná. Eu tive bons mentores. Eu posso citar o Serginho, posso citar o Humberto Damasio, posso citar outros que tiveram, que passaram comigo nas linhas e também na parte profissional. O Constantino, do Exército, um excelente mentor pra mim, foi um grande amigo. Mas o ponto é, em algum momento, eu percebi que eu precisava me desenvolver e buscar outras formas de melhorar. Então, o que aconteceu? Onde é que foi a virada da chave? Cara, lá atrás, a gente tá falando de 2009, 2010, quando até o Serginho foi um cara, um grande incentivador nesse ponto, foi o cara que fez virar essa chave. Porra, comecei a ler e ler muito. E aí eu comecei a entender que tudo é um processo, tudo é um método. E aí eu comecei a me desenvolver e essa alavancagem começou a ser exponencial. E esse é um detalhe muito importante. O conhecimento hoje, ele é alavancado de maneira exponencial. Então eu vejo muita gente falando coisas, né, que o Humberto Weder já falava 20 anos atrás. Eu falava 10, o Humberto Weder já falava 20, né? O Leivas também, o Serginho também. Então esses caras já falavam isso há muito tempo e hoje a galera tá retomando esses conceitos. E eu vou falar um negócio pra vocês. O que te trouxe até aqui não te leva à frente. Não é o quanto de conhecimento você tem, porque isso vai estar obsoleto daqui a algum tempo. Em muito pouco tempo isso vai estar obsoleto. É a sua capacidade que você tem de aprender algo novo. Isso te leva ao topo. É por isso que a dedicação e a disciplina é fundamental. A capacidade de absorver novos conceitos, a capacidade de aprender e aprender algo novo. Então o ponto é esse. Seja capaz de aprender algo novo. Seja capaz de quebrar os seus paradigmas. De quebrar o paradoxo. Derrubar um paradoxo. De entender o paradoxo, derrubar ele. Porque às vezes você tem uma informação que ela vai contra o senso comum. Mas é a partir dali que você tira uma verdade. E aí está onde eu quero chegar. A partir do momento que eu comecei a estudar de diversas fontes. E sintetizar isso. E começar a ter um viés. Um pouco mais. Uma análise um pouco maior daquilo que eu estava fazendo. Eu consegui desenvolver o meu método. E sabendo que quem vem pra minha linha. Vem pra aprender alguma coisa. E muitas vezes ele precisa voltar com aquele conhecimento. E ser capaz de replicá-lo em casa ou no estande sozinho. Eu comecei a desenvolver a minha metodologia de maneira. Como diria o Aranha. Descomplicar o complicado. E dar ferramentas pra que ele possa treinar sozinho. Então não tem pano preto. Não tem... Vou só rapidinho. Aprende aqui. Vai embora. Esquece tudo. Não. De maneira alguma. Cada aluno que passa na minha linha. É uma abordagem diferente. Mas a metodologia é a mesma. Porém. Você tem que dominar várias ferramentas. Eu achei engraçado que ontem. Saiu um post do Berdan. Muito legal. Que ele fala sobre os tipos de estruturas. Eu me identifiquei com vários. O performático pra mim é o supra-sumo. Porque a performance do instrutor. A forma como ele demonstra. A plasticidade do movimento. Porque o tiro é uma arte marcial. Às vezes o cara não sabe nem segurar uma arma. Ele só faz uma área de trabalho. E ele é instrutor. Mas ele precisa lembrar que a modelagem que ele passa pro aluno. A forma como o aluno vê ele fazendo o movimento. É como o aluno vai replicar. Então realmente tem que ser super plástico. E é muito difícil encontrar instrutores plásticos. Com uma performance plástica. Na verdade são movimentos muitas vezes bem quadrados. Mas isso é treino. É desenvolvimento. Treino. É treino. Não é uma camisa que se torna um instrutor. É aquilo que você faz. E o teu índice de sucesso é o que o teu aluno aprende. É o que ele retém. É o que ele leva pra casa. Enfim. Já falaram também. O outro instrutor também achei muito engraçado. Que é o cara que vende a mãe pra ter um coder de Kydex. O cara até vende a mãe. Mas não entrega. E fica com o coder. Também é legal. Beleza? Mas as ferramentas. Você trabalha com ferramentas diferentes. Quanto mais você sabe. Mais ferramentas na sua mão. Pra trabalhar com aquele tipo de aluno. Então muitas vezes. O aluno. Ele não tem a performance que ele quer. Não porque ele não sabe replicar a técnica. Mas porque às vezes ele tem um bloqueio. E aí você precisa entender isso. E resolver isso na linha. Agora eu falei. Porra, você é coach? Sim, eu tenho a formação de coach. Mas o coach me dá várias ferramentas que eu posso desenvolver na linha. E fazer com que o meu aluno saia da linha sabendo muito mais do que quando ele entrou. E aí eu tenho uma vantagem. Porque você não sabe fazer isso. Mas eu sei. E aí que tá o método. Por quê? Porque eu pego tudo o que eu sei. Coloco. Em um livro. E entrego pra você. E falo o seguinte. Cara, siga o método. Você só precisa seguir o passo a passo. Tá aqui ó. É isso que você faz. E se você quiser colocar o seu tempero. Colocar tudo aquilo que você sabe. Melhor ainda. Você vai ser um instrutor muito melhor do que eu. Porque você tá levando o meu conhecimento, a minha bagagem. Com a sua evolução dos anos. Lembre-se. Você é a somatória dos seus melhores estrutores. Então, a ITC tem um método próprio. Esse método foi criado por mim. Através do quê? De observação. De modelagem. De estudos. De pesquisas. De acertos. De erros. Inclusive, eu sou a minha própria cobaia. Constantemente, eu testo o meu próprio método em mim. Eu faço isso aonde? No jiu-jitsu. Porque eu tô sempre num processo de evolução do jiu-jitsu. Eu tô sempre aprendendo algum novo. E o jiu-jitsu é um xadrez infinito. Você não tem. Ah, eu jogo em defesa holandesa. Eu dou cheque pastor. Não. Esqueçam. Eu jogo em siciliano. Esqueçam. O xadrez do jiu-jitsu é completamente diferente do xadrez comum. É um xadrez de pessoas inteligentes. Só que é feito numa luta. Então, o que eu faço na linha é aquilo que eu faço comigo no tatame. Ou no meu treino de pistola. Mas vamos lá. Vamos voltar pra cá. Eu falei pra vocês que eu tinha dificuldade em treinar sozinho. Eu tinha dificuldade em desenvolver minhas instruções. Isso me fez estudar. Desenvolvi um método. Pessoal, eu tenho 72 turmas esse ano. 72 turmas. São 72 dias no estande. Cada dia são 20 alunos na linha. Ninguém faz isso no Brasil. Da forma como eu faço, só eu faço. E eu fico muito feliz porque são 72 turmas onde eu tenho oportunidade de conhecer pessoas novas, de me conectar, de ter feedback e principalmente de aprender. Então, essa oportunidade que eu tenho, eu estou sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Então, é retroalimentando, recebendo feedback e melhorando. Recebendo feedback e melhorando. Recebendo feedback e melhorando. Recebendo feedback e melhorando. E isso torna o processo vivo, dinâmico. Eu estou sempre remodelando, sempre remodelando. É por isso que o cara que vir fazer o Firearms Instructor, ele vai receber o método. E quando ele voltar pra casa, que alguma coisa mudar, eu vou chamar esse cara no grupo reservado. E vai ter um grupo só dos instrutores certificados da ITC. Porque o cara vai ser certificado pela ITC. Ele vai ter uma certificação. E eu vou falar, cara, olha só, agora a gente vai trabalhar desse jeito aqui porque melhorou nesse ponto. E ele também vai falar isso. Cara, olha só, eu também vi isso aqui esperando. O que você acha? Mas, vamos entender o seguinte. Como eu consigo fazer o Firearms Instructor? Como é que eu consigo entrar nesse curso? Porque ele não é um curso de instrutor de tiro. Ele é um curso para instrutores de tiro. E o que você precisa pra estar no curso, pra estar na linha? Bom, a primeira coisa que você precisa ter participado dos nossos cinco módulos. Isso é o pré-requisito, isso é o essencial. Você tem que ter feito o Combat Pistol. Você tem que ter feito o Porte Velado Undercover Trauma. Você tem que ter feito o Porte Velado Advanced Trauma. Você tem que ter feito o VCQB Low Light. E você tem que ter feito o VCQB Advanced Low Light. Lembrando, são os cursos da modelagem de 2020. Tudo começou agora, por quê? Porque eu remodelei focando o Instructor Firearms. A única diferença é que a remodelagem dos módulos comuns, eles estão diretamente ligados a esse projeto. Que é basicamente o projeto da ITC pra coroar esses cinco anos de empresa. Esses cinco anos de caminhada. Então vamos lá. O cara tem os módulos. Ele vai entender, primeiro, o meu protocolo. Ele vai entender como eu dou aula. Ele já sabe. Mas ele ainda não sabe o processo. Ele sabe como eu me comporto na linha. Ele sabe a minha doutrina. Mas ele não sabe como é que eu faço essa entrega. Isso é um ponto importante. Porque muitas vezes o cara vê um vídeo meu e ele copia alguma coisa. Ele se inspira, ele faz. Enfim, tudo bem. Tá tranquilo. Ele pode até falar o que eu falei. Mas ele não sabe a forma de entregar. Você chega pra comprar uma pizza. E você pode buscar lá no balcão. Você pode esperar lá na mesa. Ou o cara do iFood vem e entrega de moto na sua casa. São entregas diferentes. Então ele não sabe a entrega. Tá ok? Vamos lá. Então todos os cursos de 2020. Os cursos antes de 2020. Eles não tem relação com o Firearms Instructor. Você precisa fazer todos a partir de 2020. Se o seu VCQB não teve low light. Esquece. Então é VCQB low light. VCQB advance low light. Combat Pistol expert. Porte velado. E porte velado advance. Beleza? Porque hoje todos os cursos tem APH. Então você precisa ter o APH. Você precisa ter o low light. Pensa o seguinte. Você vai voltar pro seu estado. Pra sua cidade. E você vai dar aula do que você aprendeu comigo. Certificado. Então você tem que saber a doutrina. Você tem que se atualizar. Você só ganha. Você não perde. Você volta pra treinar na linha. Você tá se atualizando. Você tá treinando. Você tá pegando novos conhecimentos. Você tá pegando nova metodologia. Só tem ganho. Ok? Vamos lá. Além dos cinco. O que mais que eu preciso, Superanjil? Cara. Você tem que ser fã da ETC. Se você não admira o nosso trabalho. Não faz sentido você vir pra mim aprender. O nosso maior segredo. Não é pra você. Se você não admira o que a gente faz. Esse curso não é pra você. Esse curso é para. Esse curso é para. Aqueles que querem estar na nossa família. Na nossa irmandade. Que querem participar de um grupo seleto. De instrutores. Certificados. Que vão se atualizar todos os anos. Que vão saber todas as tendências. Que vão saber tudo que tem de novidade no mundo operacional. E principalmente. Que vão dominar uma metodologia de ensino. Fantástica. Que não só melhora a capacidade de tiro. Como muda vidas. Eu digo isso por quê? Porque existe uma transformação na linha. Caralho. Eu tô falando de coach. Não. Não tô falando. Eu tô falando que o cara vem para o tiro. E a mudança de comportamento alavanca vários aspectos da vida dele. Ok? Então se o cara não é fã. Não adianta vir. Porque ele não vai entender o processo. Vamos lá. O que mais que ele precisa? Quando ele vem para cá. Ele é certificado sim. Os cinco módulos dão 64 horas de treinamento. E quando ele vem para o Firearms Instructor. Ele tem mais 60 horas de treinamento. Então ele vai juntar quase 130 horas de treinamento na linha comigo. Beleza? Então ele vai dar aula mesmo. Mas Pernandinho, eu não sou instrutor. Cara, você não precisa ser credenciado da Polícia Federal. Você não precisa ser instrutor credenciado da Polícia Federal. Porque não me interessa se você assina laudo ou não. Você não precisa ter curso de EAT. Não me interessa se você passou por uma escola de tiro. E aprendeu a característica da arma ou desmontar uma calibre 12. Isso pra mim não interessa. Interessa que você tenha um manuseio de arma seguro. E domine habilidades básicas. Pra começar os módulos da ITC. E quando você terminar, você vai estar voando. Como eu vejo com todos que passam na nossa linha. E aí você tá pronto pra o quê? Pegar a metodologia. Porque você já entende como funciona. E você já domina os protocolos. Tá ok? O curso montaria até pé pra ele. Vamos lá. O cara pergunta assim, ó. Esperandil, esse curso do Firearms. Se eu quiser fazer... Se eu me formo e até... Não, cara. Você tá falando de instrutor de armamento de tiro. O cara que vai conduzir uma linha de tiro dentro de um clube. Que vai conduzir numa bancada. Que vai pegar o cara que é iniciante. O Firearms Instructor é treinamento para treinadores. É um curso para instrutores. É pra pegar um instrutor e deixar ele em um nível acima. Beleza? E alguém perguntou sobre credenciamento. Agora eu tô mais chique. Eu tô usando um negócio aqui que é tipo... Ponto. Alguém perguntou sobre credenciamento. Espera aí, o curso do Firearms Instructor vale pro credenciamento? Não. Você precisa fazer um curso de AT. Credenciamento não tem nada a ver com o treinamento da ETC. Beleza? Porque eu não vou falar sobre desmontagem de arma. Não vou falar sobre característica de arma. Esqueçam isso. Eu vou falar como é que você... Vou falar sobre neurociência. Vou falar sobre biomecânica. Vou falar de como conduzir uma linha. Vou falar de outros aspectos que nunca falaram pra você. Mas você vai aprender com a gente aqui. Beleza? Quantas vagas a gente vai ter? Eu quero fazer duas turmas. Uma no primeiro semestre. Uma no primeiro semestre. Provavelmente no mês de junho. E outra no final do segundo semestre. Provavelmente em novembro. Eu vou aproveitar que tá todo mundo aqui e falo o seguinte. Eu estou pensando entre Florianópolis, Santa Catarina, ou São Paulo. Coloca aí. Onde é que você quer ter o curso? Vota lá. São Paulo ou Santa Catarina. Lembrando que Floripa é Floripa, né? Beleza? Dá uma votada aí. Pode votar aí nos comentários aí. Só pra gente saber como é que tá essa porcentagem de interessados. Esperandil, como é que vai funcionar então? São duas turmas pro ano que vem. E eu vou selecionar aqueles que vierem para essas turmas. O meu planejamento inicial são 10 alunos por turma. 10. Somente 10 alunos. Esses caras vão estar comigo durante 5 dias. Aqui em Florianópolis ou lá em São Paulo. Fazendo o curso. No primeiro semestre em junho e no segundo semestre em novembro. Como é que vai ser essa seleção? Simples. Primeiro os 5 cursos. Primeiro os 5 módulos. Depois. Depois a gente faz uma análise e traz esse cara. Esperandil, talvez você aumente? Sim. Dependendo da demanda que eu tiver no ano que vem. Dependendo de como eu tiver o meu calendário e dos cursos que eu vou organizando. Eu, talvez, abra uma terceira ou quarta turma. Mas não está no meu planejamento ainda. Isso vai... Eu ainda vou verificar só no ano que vem. Então eu tenho basicamente 20 vagas que podem se tornar 40. Todo mundo querendo Floripem. Beleza? Vamos lá. O que mais aqui, pessoal? Sim. A ITC virou uma escola de instrutores. Somos uma escola de instrutores. A gente pega instrutores e melhora. Pega instrutores e alavanca. A galera que está na mentoria vai se amarrar. Porque vai sentir isso na pele antes de todo mundo. O cara vai perceber o quanto a cabeça dele, a mentalidade dele muda. Beleza? Vamos lá. O que mais? Lembrando que no final da live eu tenho uma surpresa. Eu decorrei os 5 módulos. Ah, isso é importante. No decorrer dos 5 módulos eu vou estar o tempo inteiro acompanhando. Pessoal, eu fico de olho na linha o tempo inteiro. Então, a galera que está treinando comigo, eu estou sempre atento ao que acontece. Quando eu tenho 5 módulos com vocês, eu tenho a possibilidade de avaliar como vocês se comportam na linha. E eu não estou interessado em saber se o cara é o mais rápido ou que tem a melhor recarga ou o cara mais preciso. Não. O comportamento dele é na linha. Isso é importante por quê? Porque esse cara vai virar um instrutor certificado pela ITC. Então, esse cara vai voltar para o estado dele, vai botar a bandeira da ITC lá, vai dar uma aula e pô, e aí? Como é que fica? Então, tem os caras aí que são os raros na linha. Esse cara tem que dar uma segurada, tem que fazer o curso tranquilo. Não é um cara que pode quebrar a norma de segurança. Tudo isso, pessoal, é importante. Tudo isso é avaliado. Beleza? Por isso que existe esse processo seletivo. Esperandinho, eu já tenho curso de VCQB. Cara, você não tem o curso de VCQB da ITC? Esquece, eu não conto. Até porque VCQB é na ITC. Pega a dica. Daqui a pouco vocês vão entender. Beleza? Então, outra. Esperandinho, eu fiz um curso de porte velado não sei aonde. Esquece. Tem que ser um módulo da ITC. Doutrina completamente diferente. A forma de entrega, como se comporta. Você tem que viver a nossa experiência. Beleza? Então, se você quer ser farear no instructor da ITC, você tem que fazer os cursos da ITC. Beleza? A corona atrasou? Não, a corona não atrasou, cara. Não atrasou nada. Agora eu tenho uma máscara nova. Eu posso dar aula em qualquer lugar, cara. Tá tranquilo. Beleza? Todo mundo pedindo floripa. Vamos lá. Então, os cinco cursos feitos não são garantias de que o aluno pode participar do farear? Alguém perguntou assim... O cara perguntou assim, ó, cara. Os cinco cursos feitos não é garantia? Não. Os cinco cursos feitos te dão acesso a fazer inscrição, claro. Você vai mandar um e-mail e falar, cara, eu quero fazer inscrição para o farear no instructor. Aí a gente vai avaliar e falar, cara, beleza. Tá legal. Faça a inscrição. Aí a gente manda ali os dados e tudo mais e você faz a inscrição e entra com a gente. Agora, se você não for selecionado na primeira peneira... Pois, pois, por exemplo, eu não fui selecionado. Porque, calma, cara, são só dez. E nesse mundo dos dez, tem os caras que já são Wolf Hunters. Tem os caras que já tem dez módulos, né, seu Daniel? Mestre Raimundo, essa galera aí. Beleza? Eu tenho os organizadores que já estão me pedindo. Eu tenho os caras que ficam comigo na linha, mas não fazem curso. Não adianta. Não adianta. O cara tem que estar na linha. Eu quero ver o cara na linha. O cara come isso toda uma coisa. O cara na linha é outra. Beleza? Vamos lá. O que mais? Para quem está começando, Júlio, o nosso curso de entrada é o Combat Pisset Expert, cara. É o curso onde você vai ter uma curva de aprendizagem absurda. Esse é o melhor curso para você começar. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem aqui todo... Ah, você fez um Fire Arm Instructor. É instrutor de instituição, instrutor de academia. Cara, eu vou falar o que eu mais escuto nas linhas da galera que é polícia e dá uma academia. O cara, ele se sente frustrado porque ele está em uma instituição onde eles não mudam a doutrina. Eu já vivi isso. Hoje, a gente está voando. E só existe uma forma da mudança acontecer. Você precisa ser o vento da mudança. Então, se você quer a mudança, seja o vento da mudança. Como é que você vai fazer isso? E agora vale também para o cara que dá aula na área privada. Cara, a tua métrica para o sucesso é o desempenho do teu aluno. Seja no nível institucional ou no nível privado. Quando o aluno sai da linha, feliz, porque ele teve uma mudança e porque ele teve um aprendizado, ele aprendeu algo novo. E aquilo pode salvar a vida dele. Cara, é o melhor retorno que você pode ter. E aí está a tua métrica para o sucesso. Porque isso gera um efeito borboleta absurdo. É um padrão não linear. O cara começa a falar de você para todo mundo e você vira a referência sem saber que é a referência. Muitas vezes o cara do teu lado, que dá aula contigo, ele sabe que você é bom. Ele sabe que você quer a mudança. Mas, às vezes, por ego, ele não admite, principalmente se for um instrutor mais antigo que você, e ele não te dá o espaço. Mas você vai conquistando esse espaço. E vou te falar, a ponte para conquistar esse espaço não está no instrutor que dá aula contigo, que está no teu lado. A ponte para conquistar esse espaço está na forma como o aluno te vê na linha. O agradecimento, a satisfação, a conexão que ele faz contigo na linha. Então, essa é uma dica que eu passo para vocês. Beleza? Então, se liga. Vamos lá. Cadê aqui? Vamos lá, Lizzie. Manda para mim qual foram as outras perguntas. Eu falo do fara no instrutor. Lembrando, eu já estou acabando a live. Vou passar uma dica feroz, principalmente para quem quer fazer Firearm Strokes. Eu tenho que estar lá. Vai estar tudo lá. Porra, caralho, eu não acredito que o Malha está online. Malha, tu é o cara, irmão. Porra, bicho, foda. Vamos lá. Mais uma coisa? Então, para a gente finalizar, primeiro, esse curso é para quem é do ITC e agora a gente começa as suas funções. Então, vamos lá. Lembrando, então, esse curso é para quem é fã do ITC e para quem já tem os nossos nomes. Beleza? Então, vamos lá. Fala para mim, amor. Passa para mim. Esse curso é para quem? Para quem quer ter uma nova didática? Isso. O que você vai encontrar? O que você vai levar quando você terminar o curso? Uma nova didática? Uma nova perspectiva de ver a instrução? Um grande instrutor é um aluno excepcional. Sempre um instrutor vai ser o melhor aluno da classe. Por quê? Porque ele precisa pesquisar muito mais do que só um aluno. Ele precisa pesquisar para poder dar a sua aula. Beleza? Ele é o vento da mudança. Ele é o vento da mudança, porque ele conhece novidade, ele traz novidade. E a vontade que ele tem de pesquisar, de trazer essas novidades, é o que incendeia, é o que muda. Principalmente quando a linha dele, quando ele tem o domínio da linha e quando ele tem a satisfação da linha. Lembre-se, você está lá na frente dando aula por um motivo. Não é para você ter o seu palco. É para você passar o conhecimento para quem está ali, dando o seu tempo disponível para ouvir você. Beleza? Então, esse é o ponto. Você se torna uma referência. Uma referência positiva. Beleza? Vamos lá. O que você acha de quem trabalha na área de segurança privada fazer o curso? O cara que trabalha na área de segurança privada é o instrutor de tiro. Vem treinar com a gente. É uma nova perspectiva. A gente tem essa caminhada na área institucional, tem essa caminhada na área privada. E são mundos diferentes, mas que um mundo traz o positivo do outro. Se você souber absorver um pouco de cada um, é fantástico. Eu trago muita coisa do meio militar, muita coisa que eu aprendi nas Forças Armadas, eu trago até hoje na instrução. E aí eu fui para a polícia, já recebi uma nova modelagem. Isso me ajudou bastante. Daqui a pouco eu comecei a dar aula na área privada. Caralho, boa. Então, tudo isso conta. Beleza? Pode falar. Ali você está dando o gabarito, galera, que eu estou estudando desde as 4 e 15 da manhã. E eu não parei de saudar. Estou fazendo um curso online de 11 horas. O cara fez uma live de 11 horas. E eu não parei. Quando acabar essa live, eu tenho mais duas horas e meia de live. Pelo amor de Deus. Eu não consigo responder essas perguntas. Depois eu vou responder isso tudo por vídeo. Beleza? Tudo o que vocês mandaram para mim, eu vou mandar por vídeo. Beleza? Vamos lá. Eu quero encerrar essa live. Para quem? Para quem quer? De novo? Não vai falar. Alisa, não fala só. Esse curso é para quem? Ela já foi quatro vezes atrás do celular. Eu não aguento mais falar. O curso é para quem? É para quem gosta da RTC, quer ser nosso instrutor, passou para a nossa linha, quer ser destaque, quer ser o vento da mudança, quer se tornar um profissional referência e quer, porra, ser da nossa irmandade. Pronto. Acabou. É isso. Não precisa ser credenciado, não precisa ser IAT. Não é um curso para formar instrutor. É um curso para instrutores. Nós treinamos treinadores. Pronto. Falei. É isso. E vamos lá. Vou dizer para vocês qual é a novidade. Se liga. Em 20 minutos. Eu vou estar... Na verdade, em 20 minutos não. Eu vou sair daqui... O que que é? Eu não aguento mais. Ela fica falando. Eu não consigo me concentrar. O Roberto... Eu tomei um negócio de manhã e eu não parei, galera. Não parei. Se não tem noção, não parei. Ah, olha só. Julho, Fortaleza, Ceará, tem 3 vagas para 3 cursos. Se eu não estou enganado, é o Expert, o Porto Velado e o VCQB. É isso? Ali já mata 3. Ali já mata 3. Galera, olha só. Se liga no que está acontecendo. A gente está dando sold out em todo o Brasil. Está dando sold out em todo o Brasil. Então vai dar sold out no Mato Grosso. Já deu sold out, ou vai dar sold out em São Paulo. Fortaleza está fechando. Londrina está fechando. Manaus, que é em dezembro. Já está vendendo vaga pra caralho. Santa Catarina, Itajaí. Já começou a vender. A gente está dando sold out e a gente nem saiu da quarentena. Vocês estão entendendo? O cara falou, cara, você vai dar aula ainda? Eu falei, cara, você não está entendendo. Eu não tenho mais calendário. Os caras estão pedindo calendário. Eu não tenho mais calendário. O Marcelão, lá de Aracaju. Marcelão, um abraço, meu irmão. Não consegui ir para Aracaju. Não deu. Não deu. Porque o Marcelão falou, cara, não vai dar data. Acabou. Não tem data. Beleza? Então se liga. Pode falar. É isso aí. Então aproveita que os nossos organizadores são os caras sensacionais. Beleza? Procura esses caras e garante a tua vaga. Porque simplesmente está acabando a vaga dos cursos da ITC. Valeu? Vamos com tudo. E eu quero passar para vocês o seguinte. Chega lá na minha bio. A bio, para quem não sabe, tem que fazer as traduções. Eu vou simplificar o bagulho aqui, o processo. Vocês vão lá no Instagram, na capa da ITC. Lá tem uma parada dos links. Embaixo da minha foto. Você vai clicar no link. Plim! Vai aparecer uma parada de coisa. Você vai clicar no Telegram. Telegram. Clica no Telegram. Tem um aviãozinho. Telegram. Clicou no Telegram, meu filho? Você vai entrar no Telegram. A experiência não tem um Telegram. Baixa o Telegram. Entra no Telegram. Antes de você entrar no grupo do Telegram, você tem que botar ali, join. Quer entrar? Então você vai entrar, vai aparecer o grupo do Telegram da ITC. Mas lá embaixo a gente vai fazer um passo a passo, beleza? Por quê? Porque eu já enri essa porra duas vezes quando eu comecei a entrar no Telegram. E a Liz também. Ficou chorando porque eu não sabia entrar no Telegram da ITC. Então a gente vai fazer ali o passo a passo. Você entra no join, cai para o grupo do Telegram. Olha só. O Telegram não é aquela putaria do WhatsApp que fica todo mundo falando. O Telegram, só eu falo. E aí eu vou mandar áudio. Já estou montando podcast. E o Telegram vai ter todo o material que eu coloco nas diversas mídias. Eu vou botar no Telegram. Só que é o seguinte. No Telegram eu vou falar com vocês. O tempo inteiro eu vou mandar mensagem. Eu vou mandar dica de livro. Eu vou falar dica de filme. Eu vou falar de treinamento. Eu vou falar um drill. E eu já botei um monte de material. E agora eu vou botar o vídeo de chamada do Tactical Tips. Só que só vai receber quem estiver no Telegram. Então vai para o Telegram. Porque agora o Telegram é o negócio do momento. Vamos ver. É um desenho de avião. É um avião. É um desenho de avião. Tipo que está aqui. Então se liga. Corre para o Telegram. Galera, um grande abraço. Vamos com tudo. Uma excelente semana. E é isso aí. Valeu. Valeu. Valeu.